Oi, tudo bem? Eu sou o Wolf. Bom, galerinha, meu, eu acabei de colocar o meu vídeo de ontem pra upar, o último vídeo de ontem. Se você não viu, não viu, confere agora, beleza? E o que aconteceu? Bom, já que o Luiz tá usando a mesma internet, ele tá jogando logo agora. Então eu vou fazer como irritar um youtuber de LOL parte 2. Que, meu, o primeiro teve muito like, entendeu? Se você quer a parte 3, deixa o seu like, morô? Então, mano, vamos lá irritar. Não, sai daqui. Sai daqui. Morreu já? Mano, eu vou te espantar o café. Eu sei que aí na minha roupa eu vou usar essa roupa, não tem roupa pra limpar. Eu vou te espantar, velho. Sabe que eu te rebento? Eu vou te rebentar na porrada, velho. Já li, sim. Mano, eu vou te rebentar na porrada, eu tô relaxando em mim. Mano, toca mais uma vez pra ti, vê se não vai levar uma porrada, não. Vê se eu não vou te rebentar. Mano, sai daqui. Totalmente burstado, meu caro amigo Tichirinha. Totalmente burstado. Sai, filho, bicho chato, mano. Você tá falando sério, meu irmão vai falar na tua cara daqui a pouco. Isso é uma ameaça? Não, não é uma ameaça, é uma realidade, senão para de encher o saco. Eu não tô encher o saco. Mano, eu vou te rebentar. Ó, matei, solado, neutralizado, trouxa. Soled. Só isso, olha essa. Não vale nem rica essa risa de espreiteira. Ó, eu vou te rebentar se tu tocar mais um dedo em mim, filho. Mas eu vou te rebentar de um jeito, filho. Coloca um boné. Viu outro boné? Coloca um boné aí. Coloca outro boné aí, mano. Por que tu não bota o bonézinho, filho? Morreu. Mano, para de relar, filho. Não rela. Eu vou te rebentar? Eu vou rebentar? Eu vou... Eu falo, não rela se não rebenta. Mano, você tá... Mano, você tá relando, filho. Você tá relando, filho. Não é para eu te relar. Mano, eu copé agora. Mano, você tá com... Tira o pé de mim, filho. Ah, mano, não comece. Isso aí não, isso aí é pisada. Não, isso aí é... Isso aí é pisada. Não, sério. Isso aí é pisada. Eu te... Não, eu juro. Isso é perfume de merda. Eu te encho de porrada. Tô falando sério. Eu te encho de porrada. Eu sei o que tudo joguinho, mas tu vai ver. Solado. Totalmente posto. Solado. Solado. Sai... Não, não. Ô, mãe. Mãe, chega lá pro Luiz e fala assim, Luiz, tá difícil aí? Tá difícil aí, hein? Ah, não. Na hora dele. Tem um pôr, Luizão! Ah, não sei jogar de suporte. Fazer o quê? Mano, já deu, já não precisa encher o saco, filho. Já acabou. Tira o borézinho. Mano, eu vou te rebe... Tá tipo, roda. Por quê, mano? Presta a c...